O Tio Germont estava pesando 55,5 kg. No mês passado ele estava pesando tanto. No mês passado ele estava com 54,3 kg. Ele engordou um pouquinho. Não foi muito, mas engordou. Mas ele já não engordou. Não, mas ele engordou porque ele pegou a terra. Ele emagreceu muito. Ele estava com 55,5 kg. Estava um peso dele. Eu falei para ele tomar bastante água. Bastante líquido, suco. Eu falei para a Hélida. A Hélida estava fazendo com ele. Teve um dia que eu passava 2, 3 dias que eu estava lá direto. Eu passava por lá pela domicílio. Eu passava por lá. Por mais que eu não estava aqui, estava por lá tudo.